Já estamos no final de 2020, confessa, você também estava esperando por carros voadores? Bom, estamos bem longe dessa realidade, mas bem perto de outra, a dos carros autônomos. De acordo com a plataforma de dados estatista, a expectativa é que os carros autônomos de nível 4 e 5, que tem total autonomia, se tornem um grande mercado mundial já em 2030. Parece longe, mas não tá. Eu sou o Alisson Iaredi e no Top Facens de hoje vamos conhecer 6 empresas que estão desenvolvendo carros autônomos. A nossa lista de hoje não tem ordem nem ranking, e escolhemos 6 empresas que estão bem avançadas nessa corrida. A montadora alemã Audi não poderia ficar de fora desse top. Ambiciosa, ela planeja gastar cerca de 16 bilhões de dólares em tecnologia autônoma e sustentável até 2023. Em 2007, a Audi lançou o Autonomous Intelligent Driving, equipamento de tecnologia autônomo, e atualmente está testando 12 veículos com essa tecnologia em vias públicas de Munique. Focada em agilizar os prazos de entrega em 2018, a gigante alemã começou a atrair grandes parceiros, inclusive no Vale do Silício. Baidon, a empresa por trás do maior buscador utilizado na China, tem um hub próprio que concentra todos os esforços na produção de veículos autônomos. Em 2017, a empresa começou a testar o seu software de código aberto, denominado Apollo. Impressas do mundo todo, como Chevy, Ford, Toyota, usam esse software em parceria com a Baidon. Em 2018, o governo chinês liberou os testes da Apollo em 33 estradas diferentes, e em ambientes urbanos como túneis e zonas escolares. Responsa Em 2019, a Baidon já tinha 300 veículos autônomos rodando e mais de 3 milhões de quilômetros rodados, e já colocou para testes sua frota de táxis robóticos. Siri, dirija meu carro Project Titan é a grande aposta da gigante da tecnologia Apple. Em 2016, ela já deu um grande passo comprando a Drive A, uma startup de veículos autônomos, avaliada em mais ou menos 200 milhões de dólares. A partir de 2018, a Apple já tinha construído uma frota de carros autônomos, e já liberou 70 deles para testes em estradas. Em 2019, começou a construir protótipos de uma van elétrica. Imagina só você indo para a facens de uma van elétrica. Doideira! A montadora americana GM já chegou com os dois pés no peito e mostrou que não está para brincadeira. A GM já chegou comprando ativos, investiu bilhões, e hoje está colhendo seus frutos com os protótipos da Cruise, o seu grande projeto. Esses protótipos já estão todos rodando em testes no Arizona, junto com a Google. Mas ainda assim, as coisas não estão indo como a GM esperava. 2019 seria o ano que ela planejava começar com esse serviço autônomo, mas acabou adiando esse lançamento para fazer mais testes. TV, celular, máquina de lave-seca e agora carros autônomos. A sul-coreana Samsung já está com a sua frota em testes nas ruas. Os carros autônomos da Samsung são todos baseados em veículos Hyundai, equipados com câmeras e sensores. Inteligentemente, em 2018, a Samsung lançou a sua plataforma de tecnologia projetada para ajudar os fabricantes de automóveis a construir veículos autônomos personalizados. A plataforma DRV Line, como é conhecida, já tem em seu portfólio uma câmera que oferece avisos de saída de faixa, avisos de pedestre e de colisão. O primeiro produto está previsto para entrar em produção por volta desse ano de 2020. A gigante do mercado e cada vez mais eficiente em suas entregas, a Amazon, não poderia ficar de fora dessa lista. Com um investimento de milhões de dólares em tecnologia, uma parcela foi ali direcionada aos veículos autônomos. Como um ensaio da automação, a varejista americana lançou a Amazon Sculpt, um robô de entrega elétrico de seis rodas que já vem fazendo entregas em Washington e na Califórnia, mas ainda, claro, sendo supervisionado por um ser humano. A chegada no setor de veículos autônomos veio por meio de uma parceria com a Toyota. Os veículos, chamado de e-pallet, foram planejados como uma minivan autônoma e estavam previstos para ter sua entrega já nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, agora em 2020. A maior ideia deles para esses jogos era que eles iam transportar todos esses atletas, mas infelizmente vamos ter que esperar um pouquinho mais para que isso aconteça. Essa foi a nossa lista de empresas que estão desenvolvendo carros autônomos. Você sentiu falta de alguma nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários, também traga ideias e sugestões de vídeos para que a gente apresente aqui no Top Facens. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, assine o canal e ativa o sininho para receber todas as novidades. Eu sou o Alisson Yared e espero vocês no próximo Top Facens. Valeu, um abraço!